Eu me chamo Antônio Rogério Magri, nasci em 26 de outubro de 1940, tenho 83 anos, no Cambucê. Como está hoje? Bom, Carol, hoje eu tenho algumas atribuições, então vamos enumerá-las. Eu sou presidente do sindicato dos professores de educação física. Não que eu tivesse uma formação acadêmica para isso, mas como eu sou professor de artes marciais, o CREF, que é o Conselho Regional, me reconhece nesta área como professor de educação física. E como tal, eu assumi a presidência do sindicato, com 140 mil trabalhadores na base. Sou secretário executivo da UGT Estadual e sou vice-presidente da Associação de Aposentados dos Eletricitários. Ah, legal. Então vamos retomar um pouco a história, começar falando de seus pais, da sua juventude. Qual era o nome de seus pais? O que eles faziam assim? Meu velho pai italiano, minha mãe a Tereza, meu pai Antônio também, minha mãe Tereza, melhor mãe do mundo, eram italianos e foram pais maravilhosos. Meu pai foi um homem extraordinário, minha mãe maravilhosa. O que eu sou hoje eu devo basicamente tudo aos meus pais. italianos, rígidos, pobres, vivíamos realmente numa situação muito delicada, num cortiço ali no Cambuci, que era só de italianos. Vivíamos num quarto, só um quarto, meus pais, eu, depois veio o meu irmão. E meu pai trabalhava na Light, um bom marceneiro, um bom carpinteiro. E, posteriormente, a Light, naquela época, era de pai para filho, de filho para filho e ia embora assim. Então, tenho grandes lembranças do velho Antônio. E sua mãe era dona de casa? Minha mãe era dona de casa, né? Não tinha outra... Minha mãe não tinha formação, não tinha aquela época, né? Se você pegar 80 anos atrás, as mulheres não tinham formação. Então, eram, como chamavam antigamente, prendas do lar. Mas trabalhava em casa. Trabalhava em casa. E você tem um irmão só? Tem um irmão só, José Ricardo Magno, que tem... Eu sou seis anos, 76, 77 anos. E qual que era a sua casa, a sua vida, assim, nessa infância? Você brincava? Como que era? Bom, eu diria a você que a vida da minha infância era muito melhor do que a vida da infância de hoje. Sem nenhuma dúvida. Não havia celular, não havia computadores, era jogo de bola na rua, era pular o muro para buscar goiaba, roubar goiaba. Foi um... Eu tenho muitas lembranças boas da vida de jovem, de juventude, de criança, né? Até os dez anos, eu me lembro bem, eu morava num... Nós chamávamos, naquele tempo, era cortiço. Ele começava na rua Amazine e terminava na rua Lavapés. E tinha 16, 17 famílias italianas que ele morava. Era uma coisa muito complexa, mas havia uma grande unidade. Os italianos sempre foram muito unidos. Mas uma vida difícil, porque você veja, para 16 famílias, só tinha um banheiro. Então era uma vida realmente bastante complicada. Um quarto só. Para dormir meu pai, minha mãe e eu. Não foi fácil, mas também não foi difícil. Tanto é que eu estou aqui hoje, ainda tranquilo. Seus pais eram itabianos? Sim. Meu pai nasceu em Páduva e minha mãe era... Eu sempre esqueço o nome da cidade da minha mãe. Eu vou lembrar o nome da cidade da minha mãe. Deveria puxar a minha orelha, porque eu não devia esquecer o nome. Eles vieram quando eram... Pequenos. Meu avô veio para cá em... Acho que em 1890, uma coisa assim. Vieram tanto o meu avô paterno e a minha avó, meu avô materno, e vieram todos muito cedo de lá. E você tinha mais família aqui no Brasil? Não, não tinha. Essa história eu conheço bem. Eles é que formaram as famílias aqui no Brasil. Ah, entendi. Interessante. E você começou a trabalhar com que idade? Na verdade, com 10 anos, eu já tinha feito o primeiro acidente de trabalho. 10 anos de idade. Porque eu era muito briguento e a minha mãe, na rua Amazine, em frente à casa da minha mãe, tinha uma gráfica. Eu não esqueço nunca, né? Gráfica das flores. Só o Alberto era o dono. Minha mãe falou com o senhor Alberto, meu filho é muito briguento. Aí me pôs lá. E eu fui aprender, tentar aprender alguma coisa da gráfica. Aí o operador da máquina foi ao banheiro e disse assim para mim, olha, aquelas máquinas, elas puxavam assim, de vez em quando enroscava o papel. Se enroscar o papel, você aperta esse botão vermelho. O papel enroscou. E eu, ao invés de apertar o botão vermelho, tinha uma capa que eu não sabia, que era uma engrenagem. Eu fui tirar o papel. Passou o dedo na engrenagem. Dez anos eu tinha. Dez depois. Aí eu melhorei, voltei a trabalhar depois numa serralharia com 12 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito, muito cedo mesmo. Quando você sofreu esse incidente de trabalho, como foi a empresa? Então, naquele tempo não tinha muito dessas coisas, né? Apesar que tinha a justiça do trabalho, já tinha aquela coisa toda e tal. Mas o meu pai e minha mãe tomaram uma decisão de não fazer nada. Eu me lembro, isso eu tenho uma boa lembrança. Por quê? Porque ele tinha feito um favor para minha mãe, um erro, mas não se podia condená-lo por aquele ato. O meu pai não... Eram amigos todos e nós continuamos amigos. Eu fiquei seis meses engessado. Eu não sei... O médico que fez isso foi milagroso. E se eu tivesse um pouquinho mais de idade, que o dedo fosse maior, tinha me decepado o dedo. Aí era o Lula sem o dedinho, esse eu sem esse. É verdade. E você estudava? Como que era? Eu sempre tive um déficit de atenção muito grande. Meu pai me colocou para estudar no Colégio Nossa Senhora da Glória. Ali no Lava Pés. Maristas. Caro. Passou um ano, eu repeti o primeiro ano. Essa é uma história verdadeira. O reitor chamou meu pai e disse assim, Seu Antônio, seu filho não vai. Tira ele. Na esquina, na outra esquina da Lisgamba, tem um grupo escolar Oscar Tompso. Coloca ele lá. E assim foi feito. Aí eu fui para lá. E tirei o diploma. Tinha já 13 anos. 13 anos eu tinha como título de diploma. Então, com esse déficit de atenção que eu tinha, era muito difícil. Aliás, eu tenho ele até hoje. Tenho muita dificuldade de guardar as coisas. A não ser a história, né? Porque essa está registrada. E você começou a trabalhar na área, como legislário, né? Não, eu comecei... Tem um preâmbulo aqui. Eu fui fazer o exército. Eu estava trabalhando numa gráfica. Eu sempre gostei de gráfica. Ali na rua Independência. Com 16 anos eu fui para lá trabalhar. E quando chegou a época do exército, eu tive que sair, me apresentei. E eu fui requisitado para ir para a polícia do exército. Polícia especial do exército. Porque eu já treinava judô. Já tinha um corpo atlético. E eu fui servir na PR, na polícia do exército. Que era uma polícia pequena, de qualidade. Só ia para lá quem tinha condições realmente de atender aquela necessidade da PR. E nesse ínter eu conheci a Isabel. Nossa. Dona Isabel. E como eu fiquei muito tempo detido, no quartel, preso, por pequenas coisas. Putina suja, cabelo não cortou, fica detido. Eu fugia pelos fundos e encontrei a Dona Isabel no som de cristal. A melhor gafieira que tinha no Brasil. Alina Rego Freitas. E a Isabel dançava muito bem. Nós nos encantamos. Bom, nesse ínter eu engravidei a Isabel. A engravidei a Isabel estava no exército. Isso era em 1868, né? Em 1960. 60. E aí, eu... E como ela engravidou, a Isabel era empregada doméstica. Trabalhava na Avenida Paulista. A Dona Ivani. Aquele prédio grande foi um dos primeiros ao lado da Gazeta. E a Dona Ivani, quando ela começou a aparecer a barriga, aquela coisa toda, ela mandou me chamar. Eu fui lá, de farda ainda. Falei, Dona Ivani, não posso casar agora, mas foi a hora que eu saí do exército. E disse a barriga da Isabel crescendo, né? Aí, deu um feriado de... Três dias desses feriados longos. A Dona Ivani viajou. Eu fui dormir com a Isabel lá no apartamento. no quarto de hóspede lá dela. Foi quando ela passou mal. Eu levei ela ali no Matarazzo, que era perto do Hospital Matarazzo. E ali nasceu a Cristina. Aí, eu voltei para o exército, tal, conversei com o comandante e tal. E dei baixa. Dei baixa. E fui buscar a Isabel. Ninguém sabia. Só eu e ela sabia. Ninguém sabia. Aí, falei, bom, e agora? Aí, falei com meu pai. Falei com meu pai, com minha mãe. Falei, olha, aconteceu isso. Meu pai... Como é que eu posso esquecer meu pai e minha mãe? Você vai casar com ela? Falei, vou, pai. Tem certeza? Falei, tem. Então, traz ela para casa. Aí, ela pega o... Vai lá, pega... Minha filha era loirinha. Imagina, a Isabel é negra. Como é que chega... Minha mãe italiana, com tanto italiano na rua. Minha mãe pegou ela, disse... Vai de casa em casa. Diz, olha, isso aqui é a filha do Toninho, do Tony. Aquela, na minha mãe, me chamava de Tony. É filha do Tony. Isso aqui vai ser a esposa dele. Meu pai me deu... Pôs ela no quarto do fundo e eu dormia na sala. Meu pai não deixou... Também nem... É. E 20, 22 dias depois eu fiz os papéis e casei. Ao casar, aí eu precisava trabalhar para sustentar. Meu pai falou assim para mim, você vai para a Light. Ah, que legal. E me arrumou. E me arrumou numa sessão muito dura, porque era uma manutenção de construção civil. E eu fui. E ali era um trabalho duríssimo. Abri valeta, desentupi esgoto. E eu encarei, porque não tinha como não encarar. Não tinha outra opção. Eu me lembro... Essa é uma história interessante que eu gosto de contá-la. Porque quem me conhece hoje não tem a menor ideia do que passou. A oficina do Cambuciari no Lava Pés, que hoje tem várias torres, era uma oficina com 400 mil metros quadrados. As oficinas do Cambuciari eram o segundo liceu de artes ofícios. Os bons profissionais estavam todos lá, do Brasil. Estavam lá. E, como era muito grande, tinha que ter um setor de manutenção. E eu entrei para ajudar um encanador. Tinha eu e o outro... Era o primeiro ajudante dele e eu era o segundo. E no quarto ou quinto dia, o senhor Horácio, que era o meu encanador, disse, olha, tem uma fossa entupida lá. Ferraz e Magra, vai lá. Pegamos uma alavanca, eu fui lá. Bom, abre a tampa. Abre a tampa. Essa coisa que eu nunca posso esquecer. Você abre a tampa de uma fossa. As baratas. Nojento, né? Bom, tudo bem. E me deram uma bota aqui na virilha. Para descer, para enfiar uma taquara. Só que eu desci, Carol. A bota era aqui e a água veio aqui. Então, eu digo assim, o que pode me humilhar mais na minha vida? Nada mais pode me humilhar. Se aquilo não me humilhou, agora a Isabel com Alzheimer, derrame na cama, sábado e domingo sou eu que trato da Isabel. Quem limpa o bumbum dela sou eu. Um dia, minha filha falou assim, pai, mas precisa chamar alguém para se vai fazer. Falei, filha, eu desci aqui dos outros, como é que eu não vou limpar a sua mãe? Então, tudo isso é muito marcante na minha vida, entendeu, Carol? Isso é muito marcante. Eu gosto de fazer essa citação, porque as pessoas veem o seu sapato engraxadinho, mas não veem o dedão roxo dos tropicão da vida. Mas até um tropicão te leva para frente. Mas aí, então, você entrou na light, casou, e aí dentro da light você... Sim, aí o que aconteceu? Como eu sou uma pessoa, já era faixa preta, já tinha pego a faixa preta de judô, de defesa pessoal, eu montei uma academia dentro da Força, dentro das oficinas do Cambuzê, com mais de 300 metros quadrados. Uma academia, tinha 400, 500 alunos. E eu me tornei muito conhecido. Me tornei conhecido. E continuei lá, como operário, como trabalhador braçal. E isso foi em 60... Eu entrei na light... Em 70, mais ou menos em 70, como eu era muito comunicativo, ela aposentou um feitor. E eu ocupei o lugar do feitor. Logo depois, aposentou um contramestre. E eu fui para o lugar do contramestre. E assim, a vida foi indo, dando aula, fazendo aquela coisa toda, mas sem estudar. Eu nunca estudei. Então, mas eu tinha uma grande facilidade de compreender as coisas de dar soluções para as coisas rápidas. E aí, em 1971, em 71, o sindicato teve uma eleição e o presidente do sindicato, José Cabral, que fundou o sindicato em 45, me chamou para ser delegado sindical. já que eu tinha uma boa facilidade. Eu fui ser delegado sindical em 1971. Continuei com o contramestre na sessão. Em 1977, foi disputada as eleições com o Silvio Guimarães, que já era o presidente, me colocou na chapa. E ele já era um senhor de uns 70 e poucos anos. Imagina, eu estou falando de um senhor de 70 e poucos, eu tenho 83, é como se eu não fosse velho. Aí, na época, que era a época da ditadura, e a coisa começou a apertar, apertar, ele me chamou, falou assim, eu vou embora. Você vai assumir a presidência do sindicato. Eu disse, sim, mas eu não vou fazer. Ele renunciou? Renunciou. Ele renunciou e eu assumi a presidência. Foi exatamente naquela época do Lula, no ABC, 77, 78. Entendeu? É. E aí, a primeira greve do Lula na Escânia, nós fomos lá ajudá-lo. Eu fui ajudar. E o Lula veio ajudar nas minhas assembleias. É bom esse processo, porque tem gente que não tem a menor ideia disso. Tem a menor ideia. Nós preparamos uma greve e o Lula veio na assembleia a mim a dizer que estava daquela coisa lá de 77, 78, da Escânia Vábias, que depois correu para tudo quanto foi lugar. Então, eu assumi naquele momento difícil o que me fez crescer rápido. Não tinha como não crescer rápido. Como que foi assim, quando houve o golpe e você estava na light? Você sentiu? 64. É. Olha, a minha militância não era uma militância sindical política, mas era uma militância de... Porque militante nasce militante. Quando ele... Eu vou falar uma coisa que é instintivo para mim. Quando a pessoa tem dificuldade de estudar, nos caminhos que lhe aparece, é a militância. Eu sou um questionador. Então, eu já era um questionador naquela época. Sabia tudo que estava acontecendo, aquela coisa toda. E aí que me aproximei do sindicato. Aí eu fui me aproximando do sindicato por instinto. Por instinto, entende? E aí eu comecei a militância mesmo quando eu fui 70 ou 71 para ser o delegado sindical na minha base. e aí eu me libertei. Eu podia falar o que eu queria. Mas esse processo que você se... Quando você atureia no seu ABC, e aí você... Aí começou no ABC e ela foi despagando, né? Várias categorias. Como foi assim? Como é que o Lula foi sua repressão? O Lula nem era conhecido nessa época. Ele ficou não conhecido depois, né? Na verdade, essa é uma história longa. Tem que encurtar. O Lula... O Lula não era presidente do sindicato. O Lula era diretor de previdência social. Foi ali que ele conhecia a dona Marisa. A dona Marisa ficou viúva. Essa história... Ele me contou que nós dormimos num apartamento só. Eu vou chegar lá. Lá em Gragoatá. Depois eu chego lá. Ele conhecia a dona Marisa quando a dona Marisa foi fazer o papel de viúva. E ele conheceu. Ele era viúvo também e ali casado. quando o Paulo Paulo Bonfim, que era o presidente, saiu... Paulo Vital, né? Paulo Vital. É, é. Ele assumiu em 75 ou 76 o Lula assume. E é mais ou menos na época que o assumo também. A greve, a greve da escânia, essa história precisa ser contada. e quem tiver dúvida que entre. Eu não sei se tem um histórico escrito literalmente falando. Quando o Diese, que era presidido pelo Hugo Pérez e o Barelli era o diretor executivo e tal, fizeram uma análise que a infração não era que o Delfim falou 7, 8%. Era 19%. E aí os ferramenteiros que hoje nem tem mais porque as máquinas hoje fazem isso. Os ferramenteiros eram a ponta de lança. Os ferramenteiros simplesmente pararam e chamaram a diretoria do sindicato. Tinha dois diretores que estavam lá naquela região. Não esqueço. Um foi prefeito de São Bernardo, o outro foi deputado federal durante muitos anos. chamou, olha, acontece isso, estamos parados, o sindicato vai assumir. Aí os dois foram lá e chamaram o Lula. E o Lula disse para eles, olha, vai para lá, desmonta essa greve, não está na hora ainda, nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos preparando. Aí o Lula, os meninos voltaram, aí o a turma tudo parada, manda o Lula vir aqui. E o Lula foi. foi e assumiu. Ali nasce o Lula. Não tinha barba, não tinha nada, era só bigode. Aí o Lula assume isso. E isso tem uma, isso abre um um leque para todo o movimento sindical. Que, aliás, um dos poucos momentos de protagonismo do movimento sindical. Foi nessa época. E a reposição foi... Pô, sim, não é 19, não é 7. deu fim. É 19. E ali foi, para a gente fazer um apanhado geral, demoraria muito. Mas ali saiu da Scânia, foi para cá, foi para lá. Mas nós não podemos esquecer, num processo histórico que nós estamos relembrando, do Zé Ibrahim. O Zé Ibrahim, em 68, em plena ditadura militar, com 21 anos, fez uma greve que todo... Foi para lá, tanque de guerra, foi para lá. Nossa, o Zé Ibrahim é um dos percussores, realmente, do movimento dentro do sistema da ditadura militar. O Zé Ibrahim. Entendeu? Em Osasco. Em Osasco. Estou tentando lembrar o nome da empresa. Cobrasma. 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 Entendeu? Então, aí, mas ficou, o que aconteceu lá matou definitivamente o movimento fiscal e lá embaixo, em Santos, que era o lugar mais organizado, foram parar no Raul Soares. Naquele barco, quebraram as pernas do movimento fiscal e implantaram o fundo de garantia. Para implantar o fundo de garantia, foi precisado quebrar a perna do movimento fiscal. Aqui já estava, quebraram lá. e o Lula faz essa recomposição histórica e aí o movimento fiscal acorda, acorda, diz, bom, estamos vivos. E ali foi, durante um bom período, esse período, para mim, foi maravilhoso. Nossa. Foi onde eu preparei uma greve em 83, antes da greve geral. Estamos antes. Que era, pauta da reivindicação, da reivindicação, da pauta, e mais o adicional de periculosidade. Aí eu fui em todas as casas de força onde desligava e ligava a energia elétrica e fui dizendo para eles o seguinte, olha, você é essencial só para ganhar, só para trabalhar. Não é essencial para ganhar. Nós estamos inseridos numa lei de segurança nacional, 4.730, uma coisa assim. Então, nós estamos preparando uma greve. Se vocês aderirem a greve, nós paramos o Brasil. Para o Brasil do Iapoque, Achuí. Estadão colocou assim. E assim foi feito. Aí fizemos uma... Eu fiz assembleia numa terça-feira. Carol, isso é a mais pura realidade. Só quem viveu. Tinha umas 10 mil pessoas na rua. Parou desde a de baixo, que tem o hospital, parou a liberdade. Então, é um monstro. E nós decretamos a greve para defragá-la uma semana depois. Mas era a greve que vocês estavam reivindicando? Era pauta de reivindicação mesmo. Era data base. Que tinha passado a data base. Aí, geral, geral, paralisação. Tá bom. Estamos preparados. Eu deixei para defragar lá na frente para o tempo de negociar. Isso foi na terça. Na quinta-feira, a Crotildos, que era a minha secretária, recebe um telefonema. Eu estava na sala com a gente. É o coronel. O coronel. É o senhor Magri? Sim. É o coronel. O coronel. Léo Etchigói, que era o subcomandante do segundo exército, disse, o senhor pode vir tomar um café aqui. Quando? Pode ser mais tarde. Pode dar umas três horas da tarde. Tá bom. Eu irei. Você lembra do Aloysio, o Aloysio Azevedo, que era meu assessor? O pai daquela moça que era da Globo. O Aloysio Azevedo, que era meu assessor. É o melhor cara da minha vida. Aliás, muito eu aprendi com ele. O Magri, nós temos que ir lá. Como é que nós vamos dizer para o general que nós não vamos? E o comandante era o Milton Tavares, de arrepiar qualquer coisa. Chamava ele de caveirinha. Aí reuni a diretoria, disse, olha, nós estamos indo lá, eu não sei o que vai acontecer. Nós podemos sair e podemos ficar presos lá. Não tem outro jeito. Porque para o Brasil. O que nós fizemos pararia o Brasil mesmo. E lá fomos nós. Chegou lá, entramos lá e tal. O Léo Itigoi, que era o chefe de subcomandante, nos atendeu, papapá. O general Milton queria falar com ele. Então, era uma sala, mais o dobro dessa, e tinha a mesa dele e assim tinha um sofá em L assim. Ele levantou, me cumprimentou, sentou, eu e o Aloysio, conversamos um pouco e ele disse assim, eu chamei o senhor aqui porque não há forma, o senhor não pode fazer a greve. O general, como é que eu não vou fazer a greve? Eu já decretei a greve, ela está decretada. E o senhor tem informação, a rua, parou a rua, tinha mais de 10 mil pessoas. Essa é uma greve inevitável. Aí ele falou a segunda vez para mim. olha, a lei de greve no seu setor, papapá, aí eu disse para ele, general, não tem solução. Como é que o senhor promete uma coisa para os seus pratos, depois vai lá e diz, olha, aquilo que eu falei não é verdade? Eu falei, eu vou fazer. Aí ele falou a terceira vez. O senhor não vai fazer a greve, olha o dedinho, o senhor não vai fazer a greve e eu vou ajudá-lo. Bom, aí não tinha jeito, Carol, mas não tinha mais jeito. Vou dizer, não, vou fazer, não saía de lá. Com certeza não sairia. Mas tá bom, general, se o senhor acha que pode me ajudar, eu... Bom, aí foi a greve, a Assembleia para defragrar a greve. Nossa, tinha mais gente ainda. Estava garuando, nunca me esqueço. Eu subi naquela Kombi, o que que eu vou dizer para esse pessoal? Mas não tinha jeito. Eu tomei uma decisão, olha, eu fui chamado no segundo exército e o general Milton Tavares, nós estamos inseridos na lei de segurança nacional e nós não podemos fazer a greve e ele resolveu dizer, ele vai nos ajudar. Você imagina aquele pessoal do PC do B, tudo que tinha naquela época. Não me derrubaram porque eles tinham muito carinho por mim, mas quebraram a porta do sindicato. Foi, aí nos recolhemos e eu disse à diretoria, olha, nós não vamos para a base, nós vamos apanhar. Apareceu um brefe nosso. Depois de oito dias, uma semana, dez dias, o Murilo Machado me chamou lá em Brasília. Olha, ministro, o Magro, você pode vir aqui e tal? foi. Aí sentando, chegou lá, naquela faça toda e tal, ele falou assim para mim, essa aqui é a sua pauta, não é? Sim, é a minha pauta. Então tá bom, então vamos lá. Era dezesseis itens. Dezesseis itens. Isso aqui, ok. Isso aqui, ok. Isso aqui, eu tinha pedido a alimentação, era paga metade pelo trabalhador, metade pela light. Eu tinha pedido para congelar. A partir de agora é de graça. Não tem alimentação. Isso aqui, ok. Vamos embora. Chegou no último, mais importante, que era o adicional de periculosidade. Este aqui também está decidido. O governo vai fazer o projeto e mandar agora para que vocês recebam o adicional. Eu fiquei assim, pasmado. Pasmado. Todos os itens. Por isso que eu digo, o melhor acordo feito pelo meu sindicato em 80 anos foi feito dentro do segundo exército. Isso é importante. As pessoas precisam conhecer um pouco da história. Conhecer um pouco da história. E aí chamamos outra vez a... Comprieiro, né? Comprieiro, rigorosamente. O adicional de periculosidade demorou um pouco mais, mas saiu. Porque o compromisso é que eles mandariam realmente para o Congresso com a maioria, tudo, e depois saiu. Aí chamei a Assembleia para... Ah, aquele burburilho que era na coisa. Aí eu comecei pelos mais simples. É isto, é isso, é isso. Bom, você imagina o que aconteceu. Aí me derrubaram da Kombi para me abraçar, para me levar para dentro. Então, o melhor acordo feito pelos eletricistados foi feito com o general Léo Etchigói, que foi o coordenador de tudo, e o Milton Tavares, que tomou a decisão. Isso foi importante. E você continuou como presidente do sindicato? Sim, eu continuo com o sindicato até oitenta e nove. Oitenta e oito. Eu participei da Constituição, aliás, diga-se de passagem, acho que já devo ter dito para vocês, mas é bom, saiba. Tem dois itens da Constituição que tem, o meu dedo e o do Medeiros, do Afife e do Robertão, que era do central. Que foi, as mulheres não tinham 120 dias de pós-gravidez, eram 60 dias, assim, nós pusemos 120 dias para as mulheres, para estar lá. E a multa para a dispensa era de 10%. Eu conversei com o Robertão, eu e o Medeiros, tal, e o Paulinho também participou, mas o Paulinho ainda era, era peão ainda, não estava, é, participou. Aí passou de 10 para 40 para evitar as demissões. Então tem dois itens importantes na Constituição que fomos nós. Dois itens na Constituição, plantei uma árvore, fiz dois filhos e pus uma palavra no dicionário. É que é mais o quê? Como foi esse processo de abertura para vocês no sindicato? Como era a movimentação? Você sentiu que teve uma mudança? Totalmente, totalmente. Já começou em 80, em 80. Você participou do Conclat? Boa pergunta. Quem fez a Conclat fui eu. Ponto. Agora eu vou explicar. Os segmentos estavam muito alvoroçados e tal, então discutiram. O Hugo Pérez, que é o pai disso tudo é o Hugo Pérez. Uma grande liderança. Grande liderança. O Hugo Pérez era inesquecível. Ele era eletricitário. Técnico e eletricitário e foi presidente da federação dos urbanitários. O Hugo Pérez lá em Brasília, acompanhando um grupo de sindicalistas que fizeram um curso com o na frente do Geisel, disse ao Geisel, Presidente, olha, porque como você sabe que você é muito conhecedora das coisas sindicais, na ditadura os sindicatos não podiam se reunir. Eletricitário com metalúrgico, não podia. Era proibido por lei. Então o Hugo disse, olha, eles estão preparando o conclap, conclap, que era o Congresso das Classes Produtoras. Nós gostaríamos de fazer o conclate, que era o Congresso das Classes Trabalhadoras. o Geisel disse para ele, eu vou pensar, nós vamos ver. E aí, passou-se dois anos, uma coisa mais ou menos assim, e nos foi permitido fazer. Então, fazer era fácil, tá bom. Tem que trazer pessoa do Brasil todo para ter representatividade. Como é que traz? Como é que traz? E eu fazia parte, eu presidia o Instituto Cultural do Trabalho, que era um instituto ligado a FLCL, americano, e é o Congresso Nacional americano. Eu presidi esse sindicato, essa instituição durante dez anos. Aí, eu fui para os Estados Unidos, fui conversar com o presidente da FLCL, levado pelo, que não me lembro o nome dele agora, que presidia o Instituto Internacional do Iadesil, que era o Instituto Americano para Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, e expliquei o que estava acontecendo e vim para São Paulo outra vez e nós todo o dinheiro da contratação de ônibus, toda ela, que for muito dinheiro, foi o ICT que pagou. a alimentação de três dias e meio, que era para ir duas mil pessoas, duas mil e quinhentas, quase cinco mil e quinhentas. Não tinha onde ficar. Eu tive que subir e comprei três mil colchões. Eles dormiram na praia e, por graça de Deus, não choveu nem nada. eu subi para comprar os colchões e eu dormi. Aí, precisa de alimentação, como é que faz? As colônias foram cedidas, mas e alimentação? A colônia estava em construção ainda, não é? A colônia do lado que é o Sérgio hoje, presidente do sindicato. Colônia dos... Têxteis. Dos Têxteis. Enorme aquela colônia, enorme. E falei, bom, como é que vão fazer alimentação? Eu tenho dinheiro, que posso comprar. Fui falar com o Maluf, que era governador. Fui lá com o Maluf. O Maluf me recebeu e eu expliquei para ele tudo, tudo. Ele ligou para o presidente da Eletropaulo, que não me recordo quem é, deveria me recordar pelo que ele fez. Falei, olha, o Magre vai aí e vai conversar o que precisa. O que o Magre precisar está feito. Os quatro, três dias e meio, a Eletropaulo levou almoço, janta e café de manhã. Uau, tudo com a mão do Maluf. Tudo com a mão do Maluf. É isso que, na verdade, quem está ouvindo tem que conhecer a história, né? Um pouco da história. O Maluf não colocou um obstáculo, nada. E era comida boa que vinha em Marmetex, vinha de manhã o café, almoço e janta. Foram três dias, se não me engano, três dias, em meio de coisa e tal. Então, ali começa realmente a briga. A briga. Aí o Hugo Lula, aquele pessoal todo, formatou uma diretoria, mas formatou uma coisa separada. O Arnaldo, né? O Arnaldo Gonçalves, aquele pessoal todo. Paulo Skromov, do Coro, Jacob Itá, Olívio Dutra, pessoal de linha, né? Muito bom esse pessoal. O Negão do Rio de Janeiro. As greves do ABC, eu e o Negrão, pessoal, eu e o Negrão, fomos fazer coleta de dinheiro para o fundo de greve dos metalúrgicos. Não vou deixar claro aqui, porque ninguém sabe, não precisa falar. Esse Negrão era maravilhoso, o João Carlos. João Carlos, né? E aí sai uma comissão para tocar, que era esse pessoal, e sai uma diretoria. O Joaquim presidia e eu, não podia ser diferente, eram relações internacionais. Entendeu? E ali começa realmente uma grande, começa aquela briga ideológica, havia muitos pensamentos ideológicos, mas ali começa realmente a coisa. Mas, em 1979, 80, tem onde que eu tenho dificuldade? ou 80? Foi depois do Conclat. Nós fizemos uma outra greve em Funas. Funas tem ali, em Biúna, tem a maior casa de força, era do mundo. Hoje a China é maior, então tem a segunda casa de força do mundo, em Biúna. Se você para em Biúna, separa o Brasil, Paraguai, Uruguai, direto. O que nós temos? Vamos fazer uma greve lá. A ideia não era parar, ninguém é louco. Mas fizemos uma greve assim, quem está dentro não sai, quem está dentro fica e quem está fora não entra. Pusemos todos os carros, assim, de som, carros dos diretores e tal, e vamos lá. Na primeira noite, eu tinha uma van, uma perua, uma Chevrolet grande, que era do ICT, eu estava deitado, dormindo dentro, todo mundo lá, e a menina fazendo café. Aí ela me acorda com um farolete na cara, eu levantei e tal, aí eu vi era um coronel, coronel do Exército. Boa noite, boa noite, boa noite, coronel. Olha, eu preciso entrar, quando eu olho assim, tinha oito tanques, aquele jurutu. Preciso entrar, dá para tirar os carros para nós entrarmos, aí eu não tenho nenhuma dúvida que começava a abertura de fato. Tiramos, tiramos todos os carros, tiramos, encostamos ali, estava fazendo café, vamos ver o que nós vamos fazer, vamos voltar para o sindicato. Ele vem de volta, o coronel. Diz assim para mim, olha, pode colocar os carros na frente outra vez, nós viemos só para cuidar do prédio. Posso continuar a greve? Pode, só pode sim. Fantástico, fantástico, e continuamos, ficamos oito dias desse jeito, quem está fora entra, quem não está, até avançarmos, não conseguimos tudo o que queríamos, mas o FUNOS acabou tendo que nos engolir de maneira, porque sabia que podia parar mesmo. Este coronel, quando eu fui ser ministro, o general Tinoco era muito meu amigo. Aliás, os três ministros das Forças Armadas, com quem mais eu me dava. Um dia me liga, diz assim para mim, ministro, era de manhã, tudo bem, oi general, tudo bem e tal, eu brincava com ele, em pé, em continência e tal, ele falou, o senhor pode vir aqui, se eu falar com o senhor, está bom café. Aí fui lá, entrei na sala dele, e ele mandou entrar, o general, chama o general fulano, que eu também não lembro. Entra o general, quem era? O coronel. O coronel, que já tinha sido promovido, era ajudante do ministro. Aí sentamos, batendo um papo, Carol, quem é que sabe dessa história? Quem é que sabe dessa história? Ninguém sabe. Por isso que, de vez em quando, é bom reviver um pouco da história. E a conclática, ninguém sabe disso. Entendeu? Então, valeu a pena, valeu a pena, e nesse ângulo, o movimento fiscal ainda tinha um certo protagonismo. está aqui a minha. Deixa eu só perguntar uma coisa fora da curva, assim, você falou do Joaquim, que você presidiu, né? Eu apurei que o Joaquim foi depois, ele foi afastado, assim, foi meio deixado de lado, pelo, pelo pessoal condenado, assim, colocou a oposição no lugar dele. Como foi? Como que era? essa é uma história que, pouquíssima a gente sabe, pouquíssima, nem detalhadamente, nem Juruna, nem Miguel, não sabe disso. Passa por o Joaquim, ele não ganharia as eleições, não ganharia as próximas eleições. E o Medeiros, era o vice-presidente dele, precisava assumir a presidência do sindicato com um tempo de seis meses para poder se fortalecer e ganhar as eleições. Porque a CUT estava muito forte, o PT queria aquele sindicato. Aí, o que que eu fiz? Conversei com o Medeiros, conversei com o Joaquim, levei o Joaquim para os Estados Unidos, numa reunião de um almoço, e nós propusemos ao Joaquim que ele deixasse. Eu expliquei a situação e o Bill Dorten, que eu lembrei o nome dele agora, explicou para o Joaquim, se, Joaquim, você vai assumir a presidência da CGT e nós vamos te pagar, acho que pode falar o número, cinco mil dólares por mês. E você vai e o Medeiros assume. Esse foi o acordo feito. Cinco mil dólares, ele assume a UGT e eu ficaria junto com ele ali e o Medeiros assume a presidência. Acertou. Trouxe o Joaquim, levei o Medeiros lá. Na outra semana, levei o Medeiros. Aí, o Bill Dorten disse, olha, está tudo bem, nós vamos te ajudar. Financeiramente, nós vamos ajudar as eleições. O Magro está aí, o Magro vai ver o que você precisa. Agora, tem uma coisa. Você não pode ficar com nenhum militante de esquerda lá dentro. Nem PC, nem PC do B, nem MR8, nem nada. Você tem que tirar todo esse pessoal. E ele topou. E foi fazendo devagar, tirou o pessoal do PCzão, foi mexendo no... Aquela vereador que morreu recentemente agora. Vidal. Foi tirando esse pessoal. E ganha as eleições. Aliás, não, antes de ganhar as eleições. Um dia, eu estou eu, o Aloysio e o Joaquimzão, almoçando no Blas, onde nós íamos sempre, na rua Santo Antônio, na rua Santo Antônio, um restaurante que todos nós nos reunimos lá, italiano, e a Crotilde sabia onde eu estava, todo mundo... aí me liga a Crotilde e o Medeiros quer falar. Manda o Medeiros ligar aqui, porque não tinha celular. Manda ele ligar aqui. Ele ligou, ele disse assim, olha, o pessoal vai invadir. O pessoal quem? Aquele pessoal tinha... Magro, tem mais de mil pessoas aqui na rua. peraí, então peraí que eu vou para aí. Joaquimzão foi embora, eu e o Aloysio fomos lá, liguei para o meu filho, tinha acabado de fazer 18 anos, falei, Douglas, eu tinha uma cano 12 cortado assim, uma metralhadora que eu tinha ganho, pega isso tudo, embrulha num lençol e traz para mim aqui. Ele me levou no sindicato, dali eu pus no meu carro e peguei dois diretores que eu sabia que estavam armados e foram comigo. Aí entrei. O Lonasco, quando eu entrei com aquele negócio assim, o Lonasco gritou, mas ele está entrando com uma metralhadora. Pensei comigo, como é que ele acertou? Aí subimos, em cima do Medeiros que estava lá branco assim. Na rua do Carmo, né? Na rua do Carmo. Assim de jeito. Não tem ideia. Você não tem ideia. Aí subi para a sala dele e tal. Falei, bom, Medeiros, é o seguinte, deixa eles invadirem. Mandei desligar os elevadores e deixa subir. Subi, porque aquela porta está aqui, ó. Acabou. E assim foi passando o dia. Vai invadir, não vai invadir, vai invadir, não vai invadir. Chegou de noite. Era mais ou menos umas 10, 10, 11 horas da noite e liga o Sebastião de Paula Coelho, que era secretário do Maluf, do trabalho. Olha, estou mandando tirar, vou mandar a polícia aí, vou tirar vocês. Falei, não faz isso não. Não, não, nós vamos ficar aqui. Não, 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 nós vamos ficar aqui. Falei assim, pô, mas tá bom, o Coelho, nós não vamos sair, porque era 3 horas da manhã, estava cheio de gente lá. Aí nós escutei um tropeco, subindo as escadas, já peguei lá, entra um capitão, mulato, da altura dessa porta, assim, quem é o magre? Sou eu. Aquelas armas tudo em cima. Vocês estão armados? Vou fazer um corredor polonês para vocês saírem. Falei, não, capitão, vamos fazer o seguinte, o senhor espalha seus homens e nós vamos sair pela frente. Vamos sair como entramos. E assim foi feito. Só que quando eu peguei a, ela é desse tamanho assim, dois canos cortados, ela chama Catarina, que eu tinha comprado para a Isabel, para quando eu viajava. Eu embulei ela num papel de resmo, assim, e descemos. Tinha um corredor polonês, tinha, mas não era da polícia, era do pessoal, dos militantes. e nós fomos passando, ninguém falou. Chegou na ponta lá, tinha um senhor, ele me, com uma muleta, me levanta a muleta na cara, assim. Eu fiz assim, apareceu os dois canos, pegamos o Vox, porque eu tinha um Vox, saímos, fomos lá para o meu sindicato, quatro, cinco horas da manhã. Eu falei, Medeiros, eu fiz o meu papel, agora você arruma segurança para te defender, que eu não posso fazer mais isso. e ali foi o Medeiros. E aí ele já era presidente, já assumiu ali, né? Já sou, naquela ocasião já assumiu, dinheiro, fui buscar dinheiro. O menino hoje lá, que toma conta das finanças, do sindicato, lá do 11º andar, esquece o nome dele, meu grande amigo, ele que mexe com dinheiro, aquela coisa toda, conhece mais o sindicato que ninguém. Alfredo, o Alfredo. Alfredo, veio o dinheiro que eu pedi, 200 mil dólares, veio pelo banco, Trust, veio direto. E eu e ele fomos buscar o dinheiro e o tesoureiro também que estava junto, é, o tempo passa, a gente esquece, era o tesoureiro do sindicato, ali na rua São Bento, um banco lá. Chegamos lá, a mala, eu estava sempre com a minha malinha, com a 45 dentro. aí entramos e tal, eu falei, olha, eu preciso de dinheiro trocado, porque nós precisamos pagar, dar almoço, daquela coisa. Então, enchou duas malas desse tamanho assim. Aí eu abro a mala para pegar qualquer coisa, estava aquela 45 lá dentro, assim, o cara assustou, estava, não, 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 não. Saímos, eles mandaram uma polícia nos acompanhar por trás e esse dinheiro também foi o que, importantíssimo. Alfredo, sem esse dinheiro, o dia que você encontrar com o Alfredo, pergunta para ele, esse dinheiro foi importante e aquilo tudo levou e o Bedeiros se elegeu e o Joaquim ficou na UGT. Depois deu aquela coisa, eu assumi a presidência, acabei a sua, porque o Joaquim, não é que o Joaquim foi abandonado, ele foi tirado do contexto e não teve forças para reagir. O próprio sindicato dos metalúrgios abandonou o Joaquim. Eu fui visitar o Joaquim quando ele estava lá na casa de repouso. Eu levei, o alemão ia fazer a barba dele e ali, o alemão do sindicato, o barbeiro, ia lá para fazer a barba dele. um lugar que simples, arrumado, mas simples. Quer dizer, o Joaquim, um homem com, não sei, quando os anos tinham o Joaquim, ele era mais velho que eu. Naquela época, ele podia ter uns 70 anos, por aí, 68. Então era isso, mas então não errei. Então, ele estava abandonado, abandonado, entendeu? O mal do Joaquim foi que o Joaquim não teve cinco mulheres na vida dele. Ele teve cinco famílias, que é diferente. De um homem ter casado e dar um pulo ali, você perdoa ainda, mas sair daqui, ali, e fazer filho aqui, fazer filho, no fim ele ficou... A família ficou muito longe. Ficou longe, ficou sozinho, entendeu? E aí foi tendo um desgaste cada vez maior e aí não dava outra coisa. Ficou deprimido, aquela depressão, foi o fim do Joaquim. Vamos fazer um salto agora que você falou desse processo de abertura e tal. Aí, veio Collor, do lado do processo de democratização, que você se tornou ministro do Collor. Sendo que na frente da esquerda tinha pegado o Lula, como foi esse processo? Você se tornou ministro? Aliás, o culpado de eu ser ministro, a única culpa de eu ser ministro cabe ao Vicentinho e ao Meneghele. Tinha um programa no Bandeirante da Silvia Popovic, às seis horas da tarde, muito visto. Ela me ligou, ela sempre me convidava, Magri, olha, estou trazendo o Vicentinho e o Meneghele. Dá para você vir? Eu vou. Chamei o Roberto Santiago. Fomos nós dois lá. E foi um pau que não tinha tamanho. Eu precisava, precisava combater naquele instante a culte que defendia o Lula. Então, eu não pude ficar com o Lula, apesar de gostar dele, estando junto com ele e tudo. Eu tinha visto o Collor numa revista, aquele cara bonito, aquele elegante. Eu falei, olha, eu estou com o Collor. O Collor de Carol? Assim, mas sem conhecer, nunca tinha visto, eu era vindo numa revista. Por quê? Aí eu me lembro bem o que eu falei, porque o Collor, com a credibilidade que tem, pode repatriar esses milhões de dólares que estão fora porque foram embora por causa de vocês. E aí a discussão foi muito grande, muito grande. Meneghele, a única coisa que você tem de bom na sua vida é que você é palmeirense. Então foi, estourou. O irmão do Collor, que era diretor da Globo, o Leopoldo Collor, estava vendo o programa. Aí falou para o Collor, escuta, Collor, o Lula tem a culte lá. Pô, eu vi ontem lá um rapaz lá falando de você, tal, tal, tal. No dia seguinte, o Collor me ligou. Magre, sim, eu, Fernando. Que Fernando? Fernando Collor. Ele era governador, eu, governador, tal. Você pode vir a Brasília? Você está me defendendo? Você vem a Brasília? Quero te conhecer pessoalmente, tal. Tá bom. Eu fui. Fui na casa da Dinda. Chegou lá e me apresentou o programa. eu falei, presidente, nem chamei de presidente, acho que o Fernando, tinha intimidade. Eu nunca olhei programa. Os programas são todos iguais. Não vou olhar programa. O programa, a legenda, é o homem. Jânio Quadro não precisava de programa. Getúlio Vaga não precisava de programa. Essas grandes lideranças, você é o programa. Eu estou com você, eu quero ficar com você. E ali nós fomos. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para lá. Eu viajei o Brasil com ele. Quebramos pau aqui na Record quando ele saiu, eu estava com ele, saiu briga. e ele foi. O Medeiros levou ele numa metalúrgica, que eu não me recordo o nome, e ele disse em cima do caminhão de som, olha, se eu me eleger, o meu ministro do trabalho será um operário. Ele cravou isso. E com isso o Medeiros achou que ele podia ser ele. Acontece que o Medeiros foi adesista. Eu fui no primeiro momento. O Medeiros estava com colos, aquela coisa toda. Eu dei a cara para bater. O Medeiros apoiou o Cobras na primeira vez. Sim, apoiou o Cobras. Nós estávamos apoiando o Brizola. O Brizola. Brizola. Eu e o Medeiros saímos daqui, fomos conversar com o presidente de Portugal, esqueço o nome dele, que era Social Democracia. Saímos do Brasil, indicado pela FDCO, vamos conversar com o presidente para apoiar o Brizola. E ele perguntou para o meu irmão, o senhor não pode apoiar lá? Não, porque a Social Democracia no Brasil entra pelas suas mãos. Ele ligou para o Brizola e disse, Brizola, olha, eu tenho aqui um agro e um Medeiros que querem te apoiar. Aí marcou um almoço para janeiro. e essa coisa aconteceu depois. E aí voltamos e fomos dar apoio ao Brizola. Aí o Medeiros, assim, o Medeiros é muito complicado. Aí saímos do Brizola e foi aí que aconteceu essa aproximação com o... ganhou. E eu levei para ele o currículo do Sebastião de Paulo a Coelho, o colo. Presidente, ora, se o senhor pudesse considerar quando for montar a sua coisa, esse é um grande homem, um grande advogado e tal, tal. Da federação, do sindicato. É, não é um... foi secretário do Maluf. Aí um dia me liga o Cabral, Bernardo Cabral. Magre, dá para você vir aqui? Bernardo, eu estou... Vamos pegar um oivinho agora. Não, tem um jatinho do Guilherminho, que era um produtador de arroz. Ele traz você aqui. O que você acha que eu imaginei? Emplaquei, emplaquei o Sebastião. Ainda bem que eu não falei com ele. Emplaquei o Sebastião de Paulo a Coelho e fui. Foi na casa do cunhado do colo do embaixador Marcos Coimbra. Estava lá, estava o Marcos Coimbra, o Cabral, o irmão do colo, o Leopoldo Colo, o Euclides Colo e o Tuma, que já tinha, estava sendo escolhido para ser secretário da Receita. Aí eu cheguei aí, bate papo, aquela coisa toda. E agora, né? Aí o Cabral falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. O presidente mandou te dizer que você é o novo ministro do trabalho. O cara pálida. Cheirou cola. não. E aí foi aquele Cabral, eu não tenho condições, Cabral. Eu sou um bom dirigente sindical, mas eu não tenho condições. Mas o colo quer você. Aí foi, foi, já estava indo na noite, eu sento. Eu falei, bom, eu preciso falar com a minha família, eu preciso falar, eu estava presidindo a CGT, eu preciso falar com meus companheiros. Então, tá bom. Ah, tem uma coisa. Ele juntou a Previdência e o trabalho num só ministério. Agora você, agora eu falei até uma expressão para ele lá. Não, tá bom. Encurtando. Reuni a diretoria da UGT lá em, com pegado lá em Natal. Falei, olha, tem um boato, tem um boato que eu posso ser chamado. O que vocês acham? apoiaram. Apoiaram. Ninguém sabia, porque o Cabral, você não abre, nem do Isabel, ninguém sabia. Só souberam um dia antes que eu ia ser ministro. Então, foi assim, sem nenhuma pretensão, sem nada. Talvez, a minha forma de ajudá-la, sem pretensão nenhuma e tal. E depois, o Medeiros fez a outra chapa e tirou o Paulinho da chapa. Tirou o Paulinho e o Ramiro. Tirou fora. Pôs lá o Lúcio Belantane, o pessoal da CUT. E o Paulinho foi na minha casa. Eu já era ministro. No domingo, ele e a Elza. Quando a Maga aconteceu isso, isso, isso. Por quê? Tá bom. Eu tinha, o Jatinho tinha vindo buscar que eu ia para o Rio. Eu liguei para o comandante e disse, olha, vou demorar um pouco mais. E fui direto lá, porque eu sabia que ele chegava cedo, o Medeiros. Entrei, estava aquela secretária dele, ela levantou, não, não avisa não, eu abri a porta e entrei. Ele estava com os pés em cima da mesa ali no jornal, que era o jeitão dele de manhã, li o jornal. Eu falei, escuta aqui, Medeiros, você me deve e muito, não é pouco não. Não é para mim que eu vou cobrar. Paulinho e Ramiro na chapa. Na chapa, Medeiros. Na chapa. Não teve, não tinha como dizer não. E aí volta o Paulinho e o Ramiro. Para você que não conhece a história, é bom saber das verdades, não é só o imediato, mexível e cachorro também a gente. Tem uma história atrás disso muito grande. Aí depois, a gente vai a comunhão, você ajudou ele a fundar, você não sabe, não é o Medeiros, o Ibrahim? Foi, o Medeiros, aquele grupo, mas o Medeiros foi falar com o Collor. Falar com o Collor. O Collor ouviu a proposta e me chamou. Depois, sem ele, um dia à tarde no palácio. Magno, vem cá, qual é a sua ligação com o Medeiros? Perfeita. Medeiros é meu amigo. Ele veio aqui para criar uma nova central. Ipsis literis. O que você acha? Falei, presidente, é o seguinte, a minha UGT, quando eu estava lá, combatia o PT, combatia a CUT e tal, quem está lá hoje, que era o pegado, não tem esse escopo, não tem isso. eu acho de fato que o Medeiros seria uma nova central comandada pelo Medeiros, poderia ser uma boa coisa para nos ajudar. Posso? Pode. E se for o último? Se eu dissesse, se eu pudesse, não, cuidado, se inventar, e esse Medeiros é uma lástima, esse Medeiros é canádia, não tinha acontecido. Pode e deve, o Medeiros é uma grande liderança. E aí se formou realmente a força. Aí vocês cunharam também aquele termo sindicalismo de resultado? Não, o resultado foi lá atrás, foi em 1980. Ah, tá. Em 1980. Eu e o Medeiros conversando, saiu essa ideia. Medeiros, ele falou para mim, imagina, dá tempo que tem resultado. Eu falei, então vamos fazer o sindicalismo de resultado. Foi aí que, foi em 1980. Quando, foi quando ele assume, quando ele assume, entendeu? E, e de fato ele foi naquela, não dá para se tirar a liderança que o Medeiros tem, e tem até hoje. Assim como o Paulinho. Eu digo para eles, digo para o Medeiros, digo para o Juruna, para o Geraldino, para o Miguel, o Paulinho ainda é a nossa liderança. Nós respeitamos o Paulinho como uma liderança. O Medeiros, talvez não seja respeitado como liderança, mas o reconhecimento que o Medeiros foi uma grande liderança. Foi, quanto de gentilical, foi muito bom. Eu aprendi com o Medeiros muita coisa. Eu aprendi. Com o Paulinho. É verdade. Nós aprendemos todos reciprocamente. E, assim, como foi, assim, que vocês viveram o processo de infito lá no Collor? Porque, desde o fim, o Paulinho ficou só dois anos, um ano. O problema do Collor foi um problema, meu amigo, que eu digo, porque só pode ser meu amigo, o cara me faz ministro, só pode ser meu amigo. O Collor cometeu um erro, classe, na política. Eu, Margarida Procópio, do pessoal da agricultura, que eu esqueço o nome dele, parte dos seus ministros não estava ligado a partido nenhum. Partido que eu tinha? Nenhum. E ele, hoje em dia, eu vejo o Lula se entregando para poder ter gente e para poder votar nos seus projetos. Ele não tinha. E o projeto dele, que o Congresso acreditou que ela foi o confisco da poupança, que era para melhorar, para fazer, ele teve esse Congresso com ele oito, dez meses, sem precisar grande... Depois ele começou a se ressentir disso. Quem é que ele? Eu não tenho voto. A Margarida não tem, a Zélia não tinha, o outro não tinha, o outro... Quem tinha voto era o Bernardo e o Alcenir Guerra, que era deputado. O resto não tinha. Esse é um erro que nenhum presidenciável hoje, presidente vai fazer. Colocar gente que não tinha. Tanto é que a minha saída da Margarida Procópio, ele nos chamou, o Cabral já tinha me orientado, ali não era mais o Cabral, era o Jarbas Passarinho, grande figura também. O presidente ainda quer falar com você, mas olha, vai com cautela e tal. Eu fui, eu e a Margarida Procópio. Pôs as palavras que ele me usou. Vocês são meus amigos, eu preciso do cargo de vocês. porque se eu não me firmar no Congresso, eu não termino o mandato. Presidente. O meu cargo é esse. E eu tinha dois ministérios. Ele passou um para o Melão, que era do trabalho, e passou para o outro, que é um grande, foi sempre um grande, conhece muito sobre Previdência, Estefanes. E deu o da Margarida Procópio, põe-se um para o outro. Foi, era necessário fazer aquilo. Era muito necessário fazer. Aí ele disse assim para mim, ele me propôs, eu vou lhe dar uma estatal. e eu falei, presidente, não. O que eu vou fazer numa estatal? O que eu vou fazer? Eu não sou um homem de conhecimento, meu conhecimento é político, é limitado. Eu vou votar para Light, vou votar para Eletropal. Tem certeza? Eu falei, tenho. Aí saí do ministério, fiquei três meses em casa, aí avisei o presidente da empresa, da Light, da Eletropal, e fui recebido por ele lá no escritório central, presidente. E o segundo andar é a diretoria da, hoje já é um shopping lá, era a diretoria. Me recebeu bem, falei, tem a sala aqui ao lado, que eu reservei para o senhor. Falei, não, eu quero voltar para as oficinas, que é o meu. Não, mas como você vai voltar para a oficina? Não, eu vou voltar para a oficina. Não, é meu trabalho. Aí acertamos tudo. Tinha que eu voltei, a imprensa, toda a imprensa que você possa imaginar. O Jornal da Tarde, a capa do jornal, olha que maldade, a capa do jornal era o meu crachá. Só o crachá, não tinha, só o crachá. Como que, não sei o que eles quiseram dizer com aquilo, não sei. Aí eu voltei, tinha festa, me receberam, aquela coisa, mas o grande problema é que meu cargo de contramestre já estava ocupado. para onde eu vou? Aí o surpreendente, só quero voltar na minha sessão. Isso que é importante, esse detalhe, eu falei para ele, vou voltar para a minha sessão. vou pôr o macacão e vou serrar ferro. E voltei com o macacão e fui serrar ferro mais três anos e meio. E depois me aposentei. Refiz as minhas baterias no meio dos meus amigos, onde eu era querido, e voltei a serrar ferro. Só não fui desentupir mais fossa, porque aí também não tinha mais condição de fazer. não, já não tinha mais, porque agora, hoje tinha, naquele tempo você nem chamava os caminhões. Foi não, serrar ferro. Fazia alguma campanha de alimentação, aquela coisa toda, eu movimentava o pessoal. Foram mais três anos e meio e aí eu resolvi, então, me aposentar. Aí eu, chega. E aí você, como que foi assim? Depois você, você estava casado, já tinha filho? Já, já tinha, já, já tinha filho. Quando eu saí do ministério, eu já tinha, não me entendi. Já tinha neta. Já tinha? Já tinha minha neta, já. Quando você, é, Luana está com 40 anos. Já tinha, já tinha neta. Aí, o que que aconteceu? Um dia, eu encontrei o Paulinho. Paulinho falou assim, o que que você está fazendo? Eu falei, Paulo, eu não estou fazendo nada. Estou aí, solto, tentando fazer alguma coisa. Quer vir trabalhar comigo? Eu vou. Vem me assessorar. Mas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma reunião de diretoria e como eu era muito querido lá, você vai lá, faz a sua explanação, se o pessoal topar, eu te contrato. Quanto você quer ganhar? fazer o dinheiro de hoje. Eu falei, Paulo, olha, eu preciso para fechar um buraco de quatro mil reais. Quatro mil eu posso te pagar. Aí, fez a reunião por unanimidade. não foi lá no sindicato. Sindicato. E aí, comecei a dar uma assessoria para ele. Assessoria aqui, assessoria lá. E depois, fui para a força. Aí, o Paulinho, nesse aspecto, eu vou reconhecer o ré da vida, né? O ré da vida. Ele também me deve, né? Mas, eu também devo muito. Na hora que eu mais precisei, o Paulinho foi um grande amigo. Aí, depois, fui para a força. Ele era o presidente também. Aí, passei a ganhar um pouquinho aqui, ganhar um pouquinho. Aí, deu uma sustentada. E aí, o Patá, quando assumiu a presidência do sindicato, me chamou também. Comerciário. Comerciário, né? Comerciário. Aí, ele me chamou para assessorá-lo. Falei, Patá, eu preciso, porque estou precisando. O Patá também. O Patá é um grande companheiro para mim. tem alguns... Eu faço críticas ao Patá. Eu faço críticas. Mas, se alguém criticar o Patá, eu brigo com a pessoa. Mas, eu posso criticá-lo. Mas, ele foi muito leal comigo. E, estamos juntos, uns 20 anos com ele lá. A força, praticamente, perdeu o seu... Não pôde zero mais pagar, mas, eu não perdi a minha relação com a força. É que, depois, eu fui assessorar o Ramário. Também assessorei o Ramário um bom tempo. Nós, tínhamos 3, 4 anos assessorei o Ramário. É uma loucura, porque o Ramário faz até hoje reunião às 6 horas da manhã. Não. Não foi. Ah, não foi. E aí foi. Agora, hoje, eu presido o sindicato, lá meu também, mas continuo com o Patá, continuo com o Miguel. Esse pessoal tem me ajudado. Na verdade, tanto o Miguel como o Patá, mais me ajuda financeiramente do que eles precisam de mim. Eu estou vivendo um momento difícil. Dona Isabel com Alzheimer, com derrame, não anda. É um gasto muito grande. O meu salário, que ninguém... Ah, eu vou dizer o meu salário. Pode falar do meu salário pessoal, porque o pessoal acha que eu ganho bem. O meu salário livre hoje, livre de tudo, é 9.500 reais. Esse é o meu salário. E a aposentadoria. Juntando os dois. E, então, eu preciso. Patá me ajuda. O... 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 O Miguel me ajuda. Como é a sua vida hoje? Você descia a sua esposa que tem Alzheimer? Eu tenho duas cuidadoras. Você fica com elas? É. Eu tenho... desde aquele início lá, desde o... É, já faz três anos já. Desde a vez que ela foi morar lá com teu pai, que você é casado. Ah, nunca... E se tivesse que casar, casaria outra vez com a Isabel. Aham. Pronto. É bom que fique claro isso. 64 anos, nós estamos juntos. Minha mulher é a minha vida. Então, hoje, ela tem duas cuidadoras, isso que me custa caro, porque cuidadora custa caro. Remédio, fraldas, uma série de coisas que o meu salário só não cobre nem isso. Então, tem aí a benevolência dos meus amigos. Tem gente que acha que o ministro tem aposentadoria. Tem não. Não tem nada aposentadoria. Não tem nada. E, na verdade, eu tenho vivido com uma tranquilidade. Eu sou tão grato, tão feliz a tudo. Não tenho por que me queixar. E os amigos que não me esqueceram, não me abandonaram. Isso é muito importante. Tanto é, eu vou na Força, Juruna, Geraldino, as pessoas me dão uma atenção especial. Então, aonde eu vou, sou muito bem recebido. Então, a minha vida é uma vida tranquila. Carol, com 83 anos, eu estou em forma física, boa. Minha cabeça está muito boa. Muita coisa para colocar em prática. Mas, estou reconhecendo também que o tempo está indo e eu tenho que ir entendendo para onde eu estou indo aí com toda a tranquilidade. A Isabel tem a sua idade? A Isabel tem 86. A Isabel é mais velha aqui. Ela me seduziu. Eu vou entrar com processo contra ela. Sedução. Eu tinha 18, ela já tinha 19. Eu tinha 19, ela tinha 23. Mas está bem, Isabel está bem. Apesar de todos os problemas, Dona Isabel está ótima. A senhora Dona Isabel, assim, ela tem 70% do dia e ela dá uma devagada, como o Alzheimer. 30% ela interage. Entendeu? Então, e nesses 30% eu quero estar perto dela, conversando, brincando, e tal. Ela é muito... Estamos vivendo uma vida tranquila, apesar de todos os problemas. Você acha que do seu início lá, que você morava lá no cotista, com um banheiro, até hoje a sua vida tem um salto? Deus me deu o que eu não pedi. Eu conheço toda a América Latina. Eu fui um dos conselheiros da FDCEOL para a América Latina. Você não sabe disso, né? Mas vai saber agora. Eu era conselheiro da FDCEOL para a América Latina. Eu conheço a América Latina toda. conheço a Europa toda. Eu estive com o Papa, almocei e tomei café com o Fidel Castro. Estive com... beijei a mão da princesa Daiane. É, amiga, isso é uma coisa que pouquíssimo, mas raríssimo ser humano do mundo vai fazer. vai fazer. Então, eu só não fiquei rico. Eu só não fiquei rico. Vivo com uma... modestamente, mas bem. Bem. Quando eu digo bem, porque, como todo brasileiro, deveria viver. Almoçar, jantar, ter vontade de comer uma picanha, ele ter dinheiro para comprar picanha, com essa simplicidade. É com essa simplicidade que eu acho que todo brasileiro deveria ter. E o Lula prega isso, por isso que eu gosto do Lula. E ele fala com convicção. Todos nós devíamos ter... Você tem 50 milhões de brasileiros hoje, 50 milhões de brasileiros que ganham até R$ 1.500,00. Como é que esse pessoal vai comprar um quilo de picanha? Por mais que o Lula seja um grande presidente. Então, mas eu ainda consigo comer uma picanha. E, assim, para finalizar agora mesmo, eu queria que você falasse, e aí você pode falar para o que você quiser, uma mensagem sobre a importância desse resgate histórico, a importância da identidade que a gente trata, memória... Olha, Carol, a tua... a tua atribuição hoje de resgatar a história, ela é fantástica. Nós somos uma colcha de retalho do nosso passado, dos nossos sentimentos, das nossas tristezas. infinitas, das alegrias. Nós somos uma colcha de retalho. E esses retalhos vão se acrescentando no período dos anos passados. O teu trabalho é esse. Resgatar essa história, resgatar pedaços dessa história e colocar num lençol de retalhos onde você tem capacidade de lembranças maravilhosas. Eu vejo, por exemplo, a necessidade... Aliás, o Lula falou e eu vou repetir as mesmas palavras do Lula. Precisa resgatar a história do Joaquinzão. A história do Joaquinzão é muito grande. Joaquinzão não é aquele pelego que todo mundo dizia. Tinha seus defeitos, mas tinha extrema qualidade. Aliás, o Joaquim foi o único que teve coragem de mandar um telegrama para o Geisel dizendo que o Herzog foi assassinado. O único corajoso presidente da Duna Militar. Então, resgatar a história do Joaquinzão. E resgatar a história do movimento sindical. É importante porque essa juventude de hoje, ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Eu sempre tenho dito onde eu vou. É preciso ler, é preciso conhecer a história. Eu não vivi com tiradentes, mas eu conheço a história de tiradentes. José Bonifácio, eu te falo um monte de coisa deles como se eu tivesse vivido com ele. Não vivi. Então, eu quero te parabenizar por esse trabalho de resgatar a história que sem a história... Quem não conhece sua história tem que vivê-la duas vezes. Então, é importante que nós conheçamos a história. E esse teu papel, esse teu trabalho é muito importante além de ser uma militante. Você está hoje na Alacarol? Eu poderia ter sido dezenas de elogios a você, mas eu ficaria só assim. Você é um grande ser humano. Você é uma figura humana de qualidade. Uma profissional de qualidade. E com um propósito extraordinário. Resgatar a história. Acho que é isso. Obrigada, Alisson. Obrigada. Obrigada, Alisson. 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 Obrigado.